Você sabia que eu já sofri muito com dor na coluna? E fiquei durante muito tempo procurando uma estratégia, um exercício que resolvesse o meu problema? Nesse vídeo, eu vou te mostrar o exercício, que é um exercício só, que resolveu todos os meus problemas. E você pode aplicar ele na sua vida também, para resolver o seu problema. Então, presta atenção. A dor na coluna pode ser por várias causas. As duas principais são a falta de força no abdômen e falta de flexibilidade na coluna. O meu abdômen é forte. Eu faço exercícios, faço escalada esportiva, que trabalha bastante o abdômen. Mas a minha flexibilidade nunca foi muito boa. E aí, quando começou as crises de dor, eu comecei a testar vários exercícios. E por incrível que pareça, esse exercício resolveu o meu problema. A grande questão é que eu tenho que lembrar de fazer esse exercício todos os dias. Porque se eu ficar uma semana sem fazer esse exercício, a dor volta a aparecer, porque o meu corpo começa a encurtar novamente. Vamos para o exercício? Você vai ficar surpreso, porque é muito simples. Eu estendo as pernas o máximo possível. Inspiro. Solto o ar. E desço o máximo que eu conseguir. Aí, eu puxo a ponta dos dedos em direção ao rosto. E seguro. 30 segundos. Ai, Aurélia, mas você não estendeu completamente a perna. Não precisa. Leva o queixo para o peito e a testa lá para baixo para o joelho. Se você conseguir segurar lá na ponta dos dedos e puxar, melhor ainda. Se não conseguir, pode pegar uma cinta ou uma toalha e puxar, tá? E aí, você vai tentando estender os joelhos. Para você descobrir se esse é o seu problema, é muito simples. Se aqui, ó, você fica nessa posição e sua mão chega só até o joelho ou só até a canela, é sinal que você está encurtado e você vai precisar fazer. Se a sua mão chega lá na ponta do pé, provavelmente esse não seja o seu problema. Mas é bom fazer esse exercício para relaxar essa musculatura, tá? Depois desse exercício, a gente precisa fazer a compensação que eu já vou explicar. Você segura 30 segundos na posição. Sente alongar toda essa parte de trás e a coluna. E respira fundo, ó. Solta o ar. E volta devagar. Inspirando. Aí precisa compensar. Abre o peito. Alonga. E eu repito essa sequência três vezes. Vai demorar um minuto e meio. Em um minuto e meio, você consegue fazer três repetições desse exercício. E quando eu faço isso todos os dias, uma vez por dia, um minuto por dia, eu não tenho mais dor nas costas. Se eu fico uma semana sem fazer, quando eu vou alcançar aqui, ó, eu não alcanço mais a ponta do pé. Então, a dor está aqui. E a dor volta. Então, experimenta começar a fazer isso. Mas lembra, sempre depois que você faz esse exercício, você faz a compensação aqui para trás. Pelo menos 10 ou 15 segundos para trás. Todas as vezes. Você vai perceber que vai melhorar. E se você perceber que melhorou, escreve aqui nos comentários para eu saber. E se não melhorou, eu tenho outros exercícios. Inclusive, dentro do clube do Aurélio, eu tenho exercícios com bastão, que também fortalecem os músculos posturais. E lá dentro do clube, eu tenho também um bônus, que é para exercícios específicos para coluna. Que é o bônus da coluna. Se você precisa fortalecer os músculos, ou precisa alongar de uma maneira mais eficiente ainda, lá dentro do clube eu tenho a solução. Agora, se com esse exercício já resolveu, coloca aqui nos comentários. Aurélio, eu melhorei com esse exercício. Ou assim, Aurélio, eu quero entrar para o clube do Aurélio. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também lá no primeiro comentário. Eu estou aqui para ajudar você a melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Eu sou igual você. Eu também sinto dor nas costas de vez em quando, quando eu não faço os exercícios corretamente. Eu sou que nem você, a diferença é que eu já encontrei uma solução. Eu estou aqui para te ajudar a encontrar a sua solução. Vem comigo que eu vou te ajudar. Um abraço e até a próxima aula. Se possível, lá no Clube do Aurélio. O link está na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e até mais. Tchau.